Fala aí galera, beleza? Tranquilão? Já abastecemos a moto, já passamos na farmácia E agora vamos até ali o consultório da senhora Trelzio Aproveitar esse farol verde, né? Tomei aí meu filho Horário dos picos Olha mano Isso é doido mesmo hein Claro que tá dando certo, até todo mundo acha que vai entrar aqui né Não é que dá uma cortada dessa na frente do outro É, horário de pico é osso Aqui é embaçado É, horário de pico Vamos atrás da gatinha Pra nem ver a cara já chama de gatinha né Ah tá explicado né É, horário de pico Trelzinho na ponte É, horário de pico É, horário de pico Correria, horário de pico Correria, correria Que isso novinho É, horário de pico Já tem que dar umas esticadinhas assim né Parado não já vai meter o quebra-jareba aqui também Fica parado ali no corredor né Não dá né Não dá né É, horário de pico E é isso aí galera, vamos finalizando aí esse vídeo por aqui Certo Fica com Deus Não esquece daquele likezinho aí pra gente no vídeo, certo? Até o próximo vídeo Tamo junto toda hora E é nóis Tchau 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 Tchau